O Rico perguntou, e o Telegram é bom? O que você acha? Rico, eu vou falar de uma experiência que eu particularmente tive com o Telegram E aqui é pra vocês ficarem espertos O que acontece? O Telegram, ele tem uma funcionalidade Então ó, corte, vamos falar de Telegram Ah, então pera aí, melhor ainda Ah, eu perco as telas aqui ó Você aí, meu caro amigo que utiliza o Telegram Você usa o Telegram, mas você cria salas secretas com criptografia de ponta a ponta Ou você utiliza, entra nos grupos e manda mensagem pra galera e tal Por quê? O Telegram tem uma funcionalidade, mas você precisa ativá-la Você precisa criar uma sala secreta com criptografia de ponta a ponta Pra que você possa ter a criptografia de ponta a ponta ativada nessa conversa Se não, não é Ah, mas se eu mandar pagar, será que eles têm cópia? Aí que tá o problema Eu fiz junto com um amigo de Infosec, um tempo atrás A gente fez um protótipo Por quê? O Telegram, ele poderia muito que bem Balestro, obrigado pelos 10 meses Valeu pelos 10 meses Por que que o Telegram não ativa a criptografia de ponta a ponta por padrão? A discussão era essa Pô, se tem a funcionalidade, por que que não tá ativada? E aí a maior parte das pessoas ninguém ativa Por que que não tá ativada? Então, a gente, eu e esse brother, a gente entrou numa discussão, inclusive com o Durov E ele não responde, ele não responde E aí, a gente começou a questionar Falou, bom, por quê? Ah, ô Luciano, por isso você me deixou no vácuo no zap um monte de vezes É, Luciano, eu assumo Eu deixo muita gente nos vácuos, assim Não é nada pessoal É que quando eu não respondo, eu não respondo ninguém, né? Eu não uso Ele fica desativado, mensagens, notificações desativadas Então, o que acontece? A gente pegou o Telegram CLI, que funcionava na época E a gente fez o seguinte teste Você manda uma mensagem pra pessoa Manda uma mensagem pra pessoa e apaga Então, eu e ele Manda a mensagem pra ele e apago Antes dele ler Ele tava até com o aplicativo fechado Eu mando a mensagem e apago Aí ele vai, abre o aplicativo E consegue recuperar a mensagem que foi apagada O que que isso prova? Que o Telegram tá guardando Todas as mensagens que passam por ele Inclusive aquelas que você coloca no Saved Message Inclusive aquela chave privada que você compartilhou consigo mesmo Pra lembrar depois no Saved Message Porque é rápido compartilhar lá no Telegram, tá? Então, o que acontece nessa brincadeira? O Telegram tem um cache Tem alguma coisa que eles fazem Eles guardam as mensagens Eles guardam as mensagens, tá? Pra piorar Há anos atrás Há anos atrás O Telegram Ele tinha Ele tinha sido processado Lá na Rússia Mas era uma quantia monstruosa Era uma quantia monstruosa Aí De uma hora pra outra O governo simplesmente Cancelou o processo Não é que Foi pro processo E eles ganharam o processo Contra o governo Não O governo foi E cancelou o processo Era um processo multimilionário Por quê? Qual que era o processo? O governo O governo russo Queria que o Telegram Desse acesso pra eles As mensagens E o Telegram falava Não vou dar, não vou dar, não vou dar Processo Podia todo mundo ir preso Daí de uma hora pra outra Esse processo caiu O processo simplesmente desapareceu Então A minha percepção Primeiro Por que que o Telegram Não tem Criptografia de ponta a ponta É... Por default Por padrão Porque Muito provavelmente Esses dados Estão sendo lidos Trabalhados Vendidos Ou Entregues Porque se eles tivessem Comprometimento com VPN consegue garantir segurança Se tiver falha de segurança No roteador VPN consegue garantir Consegue Consegue Porque ele vai fechar um túnel A comunicação vai sair É tipo O roteador Mesmo que ele tenha sido Hackeado Ele não consegue ver A informação dentro do túnel Tá? Não consegue ver A informação dentro do túnel A não ser que você tenha Aberto a VPN Através do roteador Que foi hackeado Aí não tem como, né? Porque quem vai abrir a comunicação Da VPN E vai encapsular os dados E entunelar eles É o roteador Agora se a VPN é aberta No seu computador Ou no seu celular Ela já vai passar a tunelada O roteador hackeado Não consegue ver E você tá safe, tá? Então O que acontece? Se o Telegram Tivesse realmente Preocupado Com a privacidade E a segurança dos dados Eles habilitariam A privacidade Criptografia De ponta a ponta E você conversa No Telegram Eles não precisam ter A cópia do dado Agora Não habilita por default Você tem que habilitar lá Ninguém usa Mas tá lá a funcionalidade Com mais a informação Dos processos Lá da Rússia Do Telegram Que foram dropados Cara Existe uma possibilidade Grande De todos os dados Que estão no Telegram Estarem sendo armazenados Processados E vendidos Ou entregues Para alguém Então Como eu não quero Que meus dados Sejam entregues Para ninguém Nesse sentido Eu não uso Telegram Minto Tive que entrar No Telegram Esses dias Até abrir Uma conta nova No Telegram Recentemente Porque eu abri Estava instalando Um sistema Que ele mandava Notificação Num bot do Telegram E precisava Do maldito Do bot do Telegram Funcionando Para você receber Um código de confirmação Para poder entrar Na plataforma E aí eu tive Que colocar Aí eu peguei E habilitei o Telegram No outro celular Eu nem tinha conta E aí uma galera Começou a me mandar Mensagem E eu nem respondi O povo ainda Nem respondi Uma galera Mandou mensagem Oi, oi Edilson Oi, não sei o que Viu que você entrou No Telegram E não sei o que Porra, o Telegram Ainda por cima Te entrega, cara Ele avisa Para todo mundo Que você entrou Você não pode nem Tipo, eu instalei O bagulho Só para pegar O maldito do código Eu não quero Telegram Uma chuva De mensagens No Telegram Que eu Eu fico até assim, cara Me dá Me dá Tremedeira Me dá calorão Pensar Começa a suar De pensar E entrar no Telegram Para responder Todo mundo E dar oi Só para falar oi E tal Então eu também Não respondi ninguém Desculpa a galera Que mandou mensagem No Telegram Eu sou desses Eu realmente não respondo Mas é porque Me estressa demais Essa quantidade De redes sociais E a quantidade De mensagens Então eu não Eu não Não respondo Ô Bim Eu sou esse cara chato Que chama quem é novo Tá banido Bim Tá banido Tá, já aviso Aí, tá banido Né Que porra Olha só Outro É outro grande defeito Do Telegram Já não bastava O risco dos caras Armazenarem Processarem Venderem Ou entregarem As suas mensagens De repente Para o governo Russo Eu falei Da chave privada Porque eu conheço Gente Que guardava A chave privada No Saved Message Porque é tão rápido Você guardar no Saved Message Que a galera ia lá Compartilhava consigo mesmo A chave Da memória lá E colocava no Saved Message Conheço Conheço gente Que fez isso E vou falar Empresa cripto grande Não é empresa cripto pequena não Cara de empresa cripto Grande Grande Tá Grande De expressão Aí eu contei essa história pra ele Não sei se tomou tento Né Mas assim É eu Comigo Ou Signal Ou Session Ou algum outro meio Mais Mais Com privacidade Né Uma camada Confidencialidade E privacidade maior Porque cara É tempo